Tenta devagar, pra não se machucar, o estima da piroca Era engravidou, meu filho não é só meu Recadinho de um, recadinho de outro, porque todo mundo te comia Eu quero DJ do baile, pra poder dar melhor forma De quarto ele taca a piroca, de lado ele taca a piroca É chupada no peito e nem guarda na xoxota Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Ele vai te levar pra casa e quando chega lá vai ter sessão de pirocada Tenta, trava e destrava, trava, trava Por cima de mim, desce devagar, sobe pro DJ Pode se acabar, não para, não para, não para, não para mulher, não para Pedra nessa bola, vinha safada, DJ Lucas gosta dessa, enlouqueceu, odeio, já era A filha da mamãe, é piranha na favela Pedra nessa bola, vinha safada, DJ Lucas gosta dessa, enlouqueceu, odeio, já era A filha da mamãe, é piranha na favela E aí ô Lucas 14 E aí ô Lucas 14 E aí DJ Lucas 14 E aí ô Lucas 14 Aê garoto você toca pra parar Tenta devagar, pra não se machucar O estima da piroca Era engravidoso Meu filho não é só meu É cadinho de um, é cadinho de outro Porque todo mundo te comia Eu quero o DJ do baile Pra poder da melhor forma De quatro ele taca a piroca De lado ele taca a piroca É chupada no peito e linguada na xoxota Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Ele vai te levar pra casa E quando chega lá, vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava, trava, trava E por cima de mim, desce devagar Sabe pro DJ, pode se acabar, não para Não para, não para, não para, mulher não para Pedra essa balavinha safada, DJ Lucas gosta dessa Enlouqueceu, fodeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Pedra essa balavinha safada, DJ Lucas gosta dessa Enlouqueceu, fodeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Pra mim você é o mais pica danado A filha da mamãe é piranha na favela A filha da mamãe é piranha na favela A filha da mamãe é piranha na favela A filha da mamãe é piranha na favela